Oi gente, lembram de mim? Eu sou a Mirelle. Hoje eu vou ler o livro Carteiro tem Nome, indicado pelo meu colega João Vito, do quarto ano. O nome da autora é Ana Cláudia Ramos, as ilustrações. Aniel Elizabeth. Bom, Bia e Caio estavam brincando. Diana chegou e falou, Bia, chame sua mãe, o Paulo, vai embora, vamos fazer uma festa de despedida. Bia foi chamar sua mãe e o Caio perguntou, mas quem é Paulo? Aí Bia falou, depois eu te explico, vamos chamar minha mãe e chama a sua. A Bia chamou sua mãe, o Caio chamou a sua. E até que elas falaram que ele já era pra festa de despedida. E o Caio perguntou, mas quem é Paulo? Dá pra me explicar? E a mãe da Bia, a Cláudia, falou, é o Carteiro. O Caio também pensava que o Carteiro não tinha nome. E a Bia falou, é claro que tem, né? Todo Carteiro tem nome. Até que eles estavam caçando pelo, umas cartas e acharam. Eles também perguntaram alguma coisa para suas mães e Cláudia falou, você nunca falou isso para o Caio Silvia. E ela falou que não. E foi isso, gente. Tchau, até o próximo.